E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Enio de volta com mais um vídeo E o primeiro vídeo da beta do COD WW2 que era pra ser lançado amanhã E eles resolveram liberar a beta hoje, 2 horas da tarde, esse Led Hammer é maluco Só que eu me fudei porque eu tenho compromisso, 6 horas da tarde, são 5 horas da tarde Eu tô gravando esse vídeo pra postar pra vocês Se você não recebeu aqui da beta ainda no seu e-mail, eles estão mandando aos poucos Eu acho que foi liberado primeiro pra quem já baixou digitalmente E agora eles estão mandando aos poucos Fique esperto que hoje de noite vai ter live, vou abrir live A hora que eu voltar pra casa eu já vou abrir a live Vamos aqui jogar a primeira partida Vé, primeira vez que eu entro aqui, meu Deus, eu tô perdidão Restart, tá bom, restart, restart E se eu pegar as keys eu vou sortear em live Então lá pra umas 10 horas da noite eu abro uma live A gente vai varar a noite jogando esse COD E meu Deus do céu, se você não baixou ainda digitalmente Vê o vídeo que eu ensinei a baixar E bora lá que eu tô ansioso, tô maluco E é isso mano, eu tenho uma hora pra gravar, editar, postar E é isso aí, vamos que vamos Ai meu Deus do céu, Berg Finalmente, depois de tanto tempo, um CODinho penultiano Vai jogo no meu Beleza Ai meu Deus, tem o símbolo da Chevrolet Volkswagen ali embaixo Que na verdade é uma tag Vamos que vamos, molecada E é isso, já vai, se você já tá com o seu jogo baixado, já entra e joga Bem-vindo e obrigado por participar da beta de Call of Duty Ahn, nós trilhamos Ah, foda-se, vamos, vai, 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 vai Vamos ficar traduzindo A gente vai, 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 vai E o centro da sua época aqui, na frente E se você não está lá no campo, esse é o seu lugar para avançar a sua carreira Então, se você se inscreva, se treinando, e se conhecê-se seus seus soldados Olha só, tá bom Ahn, eu tô sem fundo, eu tô jogando na TV A som da TV tá baixo, depois eu mostro esse vidinho melhor para vocês aqui Eu tenho que escolher uma das divisões e ter um vidinho sobre cada uma delas Não tem legenda, não tá em português, mas pode ter certeza que na versão final do jogo vai estar sim Dá pra ver as rewards Armored Mountain Tem coisa exclusiva pra cada infantaria Vamos na infantaria mesmo E depois a gente muda, dá pra você mudar de divisão o quanto você quiser Meu Deus, infantaria, arma primária Vamos escolher arma primária M1941 Tem a M1 Garand, olha só STG44, tem que liberar Submachine, tem uma Grace Temos uma LMG Sniper Então, como estava sendo dito antes Por exemplo, se você fosse na divisão lá de Sniper Você só poderia usar Sniper Mas pelo jeito não Não tem arma exclusiva pra cada divisão Talvez tenha armas exclusivas pra cada divisão Mas não tem gêneros de armas Pra cada divisão Tipo, vai ter Shotgun pra infantaria Vai ter Sniper Vai ter LMG Vai ter SMG E vai ter o Assault Rifle Mas vai ter diferenciadas Vai, vamos com essa mesmo A secundária Na Pistolíndia Nossa, mano Bom, eu só quero fazer uma gameplay Pra sentir o feeling do jogo Depois dos detalhes a gente vê na live A divisão infantaria Dá pra mudar aqui Beleza Cada divisão tem tipo uns perks diferentes Parece que não tem mais perks no jogo Olha só, moleque Tá, acho que não tem muita coisa pra liberar ainda E... beleza Divisão Scorestreaks Olha só Não dá pra selecionar Recon Aircraft Meu Deus Olha só o ponto que cada um Interessante Tem os Paratroopers Recon Aircraft O Car Package também Minha não Vamos deixar assim Doceur Olha, várias coisinhas Meu Deus do céu Tá, vamos achar uma partida Pra gente testar o jogo Team Deathmatch mesmo E é isso aí O Headquarters não tá liberado na beta Só no jogo final Ih, cacete, mano Minha mão tá coçando Quero dar tiro Quero meter tiro É tiro Então o Headquarters não tá na versão da beta Mas vai tá na versão final Que é uma das features novas Do Call of Duty E tivemos ali aquele trailerzinho No começo Que mostrou só um pouquinho É uma bagulha social Dúvidas? Me mandem aí nos comentários Essa arma é pesada, velho Não tem o Sprint Infinito Já vi que não tem Sprint Infinito Tem um Vagabundo vindo por aqui Matou o teammate Vagabundo Vagabundo Puta que barulho Tá, calma Pegar o filinho do jogo ainda Vamos jogar uma granada lá Vamos ver o peso dela Nossa, ela é leve até Acho que ela seria mais pesada Parece que a granada do IW é mais pesada Cadê os vagabundinos? Toma um Head Uh, olha só Ele não recarrega enquanto anda Coisa que estava Sempre tinha nos últimos Codes Cadê? Como que eu... Aperto ali e não faz nada Vagabundo Aperto ali e não faz nada Não tinha uma Letal Ah, eu tenho a Bayonetta Charge ali Se liga É tipo um ataque especial do meu... Opa, vamos pegar essa arma aqui, vai Testar umas armas diferentes que estão no chão Bayonetta Charge é exclusivo dessa infantaria E só está disponível nessa arma Fudeu Eu quero matar alguém Quer dizer, eu já matei Mas eu quero... Bom teammate me salva Tem Dolphin Dive aqui? Ah, meu Deus Ô Céu, Berg Nossa, mano É muito estranho você jogar Depois de muito tempo Um jogo que não tem Double Jump Desde o AW AW, BO3, IW Tudo com Double Jump Você se acostuma Granada aqui Essa arma acaba a munição muito rápido Ela é brutal Tinha um cara invisível O que aconteceu? Eu tenho que usar minha Bayonetta Estou esquecendo O Tindef Match aqui está com 75 pontos Ou com 100? Também nos últimos Codes Ele estava com 100 Temos a pistola Na live a gente vai ver Tudo certinho Com detalhes Quero trazer uma Gameplay Para vocês E falar que a Beta Já está liberada Estão acabando aqui Quero usar a Bayonetta nele Por que não usou? O que aconteceu? Espera aí Não entendi direito como funciona Mas E lembrando que se você quiser Me adicionar na PSN Ela está aqui na descrição E manda uma mensagem Falando que você tem o COD Para a gente Jogar na live Mano Mano Jogar sem fone É muito estranho Serve para dar uma acelerada Ele não é tão OP Quanto o do BF1 Parece que o Bayonetta Charge Do BF1 É mais OP Nossa Record demais Tem como mudar de classe? Não tem Ah Eu tenho umas classes padrões Aqui Vamos usar aqui Velho Testando Simples Nossa Eu matei Três Já morri seis Holy shit Primeira vez É assim mesmo Galera Estamos perdendo Taríssimo Ah Vagabundo Tem que vir por trás Filho da mãe Nossa Aqui é Minha Nossa Aqui é LMG Bom A movimentação da LMG Parece que não está tão lenta também Ó Dolphin dive Mini Dolphin dive Não dá Essa não dá Isso aqui é sniper Eu quero um Winchester Aqui ó Shotgun Movimentação já está mais De boa Nada de slide Nada de double jump Que delícia Eu quero usar isso aqui Para matar alguém Parece um trouxa Nunca parece Testar a 12 Vem, vem, vem Vem, vem Não me ouviu Não me ouviu Que que foi isso Como você mostra Parece que eu tirei Uns fogos de artifício Ali Eu não entendi Olha isso Que poder É essa Winchester mais bolada Que eu já vi na vida Ah, é tipo um lança-chama Agora que eu vi que tem um sinalzinho De chama ali embaixo Eu vi ele Sensibilidade está estranha Eu preciso mexer nisso Controles Eu jogo no Eu jogo no 7 No BO3 Vamos ver aqui Como que eu Como que eu vou me Ai meu Deus Caralho Essa 12 é Esse mapa não Não funciona Para a 12 Vou testar essa arma aqui Ah, é a que eu estava Ou não é Ah não É a que eu peguei do chão Aquela hora Ó Vagabundo ali Eu não tenho Eu não tenho granada Três mais, moleque Ó, a sensibilidade Já deu uma melhorada Cadê o puto Que estava aqui Só roubando a arma do chão, moleque Ah, quase eu faço Um double ali Pegar o feeling Da arma primeiro Partida está grande Partida está lenta Acho que o final É com 75, hein PPSH Ô, louco Eu não gosto De Não carregar Enquanto anda, velho Eu acho que vai ter Perk para isso Nossa Eu ganhei a kill ainda Tem um cara aqui? Nossa, mas o Puta que pariu O jogo está gostoso, velho Nossa Mano do céu Bom, galera Mas então é isso O vídeo rápido Só para mostrar para vocês Um pouco da gameplay Da beta Do WW2 Hoje live Madrugão Minha nota do céu Eu tinha um vídeo Programado para agora Mas infelizmente Ele não vai poder entrar Talvez ele entre mais tarde Não sei E é isso Deixa o like Se gostou Se inscreve no canal Comenta o que achou Se já recebeu alguma aqui Me avisa para eu saber Para dar uma olhada no meu e-mail E vamos só ver aqui o finalzinho Tem alguma frescura no final? Não, já volto para a tela Não tem comemoração Não tem dancinha Não tem nada Que isso, hein Joguei mal Extremamente mal Puta que pariu Minha nossa Joguei muito mal Para a primeira vez Matei seis Tá valendo E? O que aconteceu? Travou? Acabou? Morreu? Pô, tem um cara XPG ali O cara é fã do Hayashi Para achar O loading Para entrar na partida Foi rápido Ah Mostra os três melhores aqui Aham Será que vai ter dancinha? Tem um aplauso Dá um aplauso ali Bom Eles disseram que vai ter comemorações Eu acho No No estilo Antigo Ó Bem Nossa Bem legal, mano O lobby A galera fica aqui Nossa, muito legal Muito legal Espero que isso não pese muito no jogo Deixa só sair Então é isso, galera Mais tarde tem mais E vai sair muito vídeo ao longo do tempo Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau